Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A resolução que o Bloco de Esquerda apresenta hoje sobre a matéria do financiamento da Seru do Porto vem na sequência das posições que tem assumido, quer na Assembleia Municipal do Porto, quer também aqui no Parlamento, nomeadamente questionando o Governo sobre esta matéria. Quero em primeiro lugar deixar absolutamente claro que o Bloco de Esquerda considera que o Iru deve assumir os seus compromissos como acionista da Seru do Porto Vivo. Aliás, penso que neste aspecto todos os projetos de resolução convergem e dizem exatamente o mesmo. Agora, é preciso falar um pouco sobre a reabilitação urbana e também sobre o modelo. Aliás, o Sr. Deputado do PSD dizia que o modelo é outra discussão, fica para depois. Não, Srs. Deputados, é porque o modelo também está no centro desta discussão. E a reabilitação urbana é de facto uma prioridade, é central, é estruturante, tudo isso é nacional, é local. Temos todos essa noção. Agora, é preciso perceber como é que isto tudo começou com a Seru do Porto e nomeadamente com o facto de ela ser criada através do célebre decreto-lei que vem de 2004, se não me engano, o decreto-lei 104. E este decreto-lei baseia a reabilitação urbana numa visão urbanística ou arquitetónica. Simplesmente, e é verdade, Sra. Deputada Cecília Meireles, temos uma divergência de fundo sobre esta matéria e é preciso falar dela. A reabilitação urbana é muito mais do que isso. Faz falta a vida das cidades e não pode ignorar as pessoas que lá vivem como foi, como aconteceu no caso concreto do Porto. Aliás, Srs. Deputados, é até uma garantia do seu sucesso, do sucesso da reabilitação urbana, ter em consideração as populações locais, as pessoas que lá habitam, que muito para além do edificado, significa sim uma aposta na vida concreta das cidades. E este não foi o caminho seguido e o Bloco de Esquerda tem que aqui reafirmar esta nossa posição. A discordância do Bloco de Esquerda está nas finalidades estatutárias da Seru e na sua concretização, na forma como elas concretizam. No entanto, quero aqui também sublinhar que a competência para decidir o modelo societário da Seru é da Assembleia Municipal do Porto. É assim que está na lei e é assim que deve ser. Consideramos, no entanto, fundamental, e isso também faz parte da nossa resolução, a participação financeira do Estado Central sobre esta matéria. E por isso defendemos que o investimento público deve continuar nesta Seru e como deve ser alargado a outras cidades do país que tanto precisam. Mas atenção, temos de discutir o modelo, porque o modelo de reabilitação urbana que é contra as populações e que é virado para o investimento imobiliário, esse não. Essa! Não contem com o nosso aposto. Abraão! É!